Contas a pagar, contas a receber, notas fiscais, relatórios, orçamento, cronograma de produção. Tudo isso é a tal de gestão da nossa metalúrgica. O que nós precisamos fazer para termos uma empresa saudável a longo prazo. Mas como que faz isso? Na teoria é muito simples, mas como que a gente coloca isso em prática dentro da nossa empresa? Eu vou te mostrar como você pode fazer isso de forma automática. Eu sou o Luiz Normentini e nesse perfil eu ajudo donos de metalúrgica a gerenciar de forma simples e automática a sua empresa. Aumentando o lucro e conquistando liberdade. Então já siga o perfil para não perder nenhuma informação importante. Bora lá para o conteúdo. Eu estou aqui dentro da plataforma Metal Premium. Essa plataforma foi desenvolvida especificamente para a metalúrgica. Então ela tem todos os recursos necessários aqui para você fazer a gestão da tua empresa. De forma muito simples e rápida você consegue fazer um orçamento preciso. E a partir do momento que esse orçamento é aprovado, ele vem para esse campo aqui de orçamentos aprovados. E todos esses orçamentos aqui, eles fazem parte, eles compõem o cronograma. O cronograma de entrega, onde está ali todos os dias de entrega, todo cliente, todo serviço. E esse cronograma, ele te avisa o dia que vai vencer para você não correr o risco de atrasar com as suas entregas. Ele carrega automaticamente o financeiro. Todas as entradas que foram dadas ali nos pedidos. Vem tudo aqui para o financeiro, mês a mês. De todos os meses aqui, do ano todo. Então ele vai te dando esse feedback geral do que está acontecendo com a tua empresa. E a partir disso, a partir do orçamento aprovado, com um simples clique também você consegue gerar a nota fiscal de produtos industrializados. Se você conhece alguém que precisa dessas informações, compartilhe o vídeo e segue o perfil. Grande abraço!